Boa tarde a todos. A Polícia Civil, ela tem a atribuição, né? Dentre essas atribuições é a apuração de crimes, apontando a materialidade do crime, ou seja, a demonstração clara de que aquele fato aconteceu e que esse crime existe um autor. A DP Câmica deve ser de proteção a criança, adolescente, a mulher ou idoso, que tem a atribuição específica de atuar nesses crimes em que essas pessoas são vítimas, né? Ela também atua nesse sentido, de apurar nesses delitos que são cometidos contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes, e apontar a sua autoria desses crimes. É importante também que a DP Câmica, no Tocante às Mulheres, tenha uma atribuição muito relevante, que é, agora, por meio da Lei nº 11.340, que é a Lei Maria da Penha, também é o encaminhamento de mídias protetivas, que é um instrumento importantíssimo, na minha visão, para acabar com o Encerral, minimizar a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? E gostaria também de enfatizar do trabalho da Policípio como instituição, né? No programa PC por Elas. Esse trabalho PC por Elas, que passará a ser implementado este ano também na DP Câmica, né? Mas já está sendo implementado nas demais DP Câmica do Estado, tá? É um trabalho que ele se faz, tanto se perfaz, tanto nas escolas, no sentido de conscientizar crianças, adolescentes, da importância de acabar com a violência doméstica e familiar, como também um trabalho também que ele também vem para fazer com que a mulher minimizar, ou restaurar a mulher que foi vítima de violência doméstica, e também o agressor. Porque, por muitas vezes, o agressor também, ele é vítima de um ciclo vicioso, em que ele também estava inserido, quando menor, num contexto de violência, e aprendeu aquilo de forma subconsciente, aquilo que é correto. Também trabalhar dessa forma conscientizada também, que é da importância de mudar, de se mudar a sua comunidade, mudar o seu comportamento. Então, esse é o trabalho, esse é o programa do PC por Elas. que a Polícia Civil instituiu no decorrer de 2018, e que no decorrer desse ano, nós passaremos a implementar aqui na DP Câmica de São Joaquim.